Oi Oi tudo bem seja muito bem-vindo mais um vídeo do canal compre barato na internet hoje eu vou compartilhar com vocês um cupom Netshoes atualizado na verdade não é um cupom tá são vários cupons e além disso eu vou te mostrar como encontrar um pouco você quiser da loja que você quiser seja loja de tênis camiseta eletrônicos tudo que você quiser você vai encontrar com esse aplicativo que eu vou te apresentar é um aplicativo muito bom que além de ser um aplicativo que te dá a vantagem de conseguir cupons atualizados você também tem dinheiro de volta e além do mais ao se cadastrar você já ganha cinco reais exatamente você se cadastrou no aplicativo já ganha cinco reais que você pode resgatar para sua conta gostou então já deixa um like deixa um comentário aí e vamos direto para aplicativo mostrou aqui no aplicativo tá como você pode ver meu saldo ali em cima lá em cima do meu nome no canto direito superior eu tenho 200 reais se eu quiser já posso pegar esse dinheiro e sacar para minha conta via pics já vou te falar mais sobre isso tá mas agora você tá procurando o cupom Netshoes então você tem que fazer é escrever lá na barra de pesquisa o nome da loja que você quer no caso aqui a Netshoes como eu já escrevi tá aqui embaixo da onde eu parei mesmo posso continuar então vou clicar aqui Netshoes ele vai apresentar para gente quais são os benefícios da Netshoes dentro do cuponomia que é o nome do aplicativo se eu quiser fazer uma compra Netshoes agora utilizando os cupons aqui no nosso basta descer aqui ó e ver as opções abaixo aqui ele apresenta apenas três opções mas eu tenho aqui um do lado uma opção pedindo para verificar todos os cupons disponíveis hoje então quando eu clicar aqui em ver todos hoje nós temos aqui 32 cupons é claro que cada cupom tem as suas regras então você tem que olhar um a um tá mas como você pode ver lá em cima no botão amarelo se eu clicar em ativar eu vou ativar a partir de agora um cupom na verdade um cashback de 8% tá a partir desse momento ele me direciona para o site da Netshoes vinculado ao parceiro da cuponomia no caso a cuponomia é um parceiro da Netshoes então se você fizer uma compra agora dentro do site direcionado através da cuponomia você ganha 8% de volta da compra que você fizer dentro do site da Netshoes é muito bom essa opção pessoal porque quando você compra no site ou no aplicativo da Netshoes sem utilizar nenhum complemento no caso aqui o cuponomia você não ganha nada de volta e aqui você tem esse benefício então se você é uma pessoa que tá sempre comprando na Netshoes passe a fazer isso através do cuponomia beleza então além de conseguir desconto tá através de cupons de desconto você também consegue aí esse cashback que vai se acumulando ali dentro do próprio cuponomia como você viu ali eu tenho 200 reais vou retornar ali para vocês verem nós temos a opção também de poder sacar essa grana vai então vou voltar aqui olha só em cima no saldo que eu tenho seu clicar ali eu não vou clicar agora para você vou ter que ocultar alguns dados meus e tal mas enfim quando você clica no saldo ele pede para você fazer o seu saque acumulou 20 reais já pode resgatar o dinheiro de volta para sua conta esse aplicativo é sensacional tá tem empresas aqui dentro que te dão cashback como você viu dinheiro de volta de 5 por cento 8 por cento isso é uma grana bem alta se você for comprar aí sei lá dois pares de tênis cada uma 200 reais olha só quanto você vai receber de volta é uma grana muito legal tá então completou 20 reais lá em cima você já pode sacar o dinheiro e se cadastrando agora no link fixado aqui nos comentários que eu vou deixar para você você já ganha cinco reais então não deixa de baixar o aplicativo do cuponomia é um aplicativo muito seguro se eu não me engano já tem mais de meio milhão de downloads acho que até mais do que isso tá então muita gente já utiliza não deixe de utilizar beleza pessoal toda a compra que vocês forem fazer acesse cuponomia e verifique se a loja que você quer está aqui dentro assim você garante esse benefício dos cupons de desconto diários atualizados e também o cashback então é isso aí esse vídeo foi para quem pesquisou pouco bom net shoes hoje atualizado aproveita aí e tamo junto se inscreve no canal ativo sininho e até a próxima